Eu estou prestes a entrar nos piores e melhores campos da minha cidade escondido Isso vale campo ruim, campo bom e o estádio Começando por... Já temos aqui uma quadra, essa aqui é uma quadra poliesportiva Essa aqui é a quadra de fronte-sal Agora comenta aí se você prefere um gol pequeno de quadra Ou se você prefere um gol grande de campo Pra quadra pequena também existe esses gols E esses gols aqui eles servem pra você treinar Tá bom, esse gol tá aqui ó A gente pode tirar daqui e a gente pode pegar Niquinho, esse é um gol menor ainda que você pode treinar Tenta fazer um gol nele Um, dois, três e... Nossa, que golaço, velho Essa aqui é a quadra de basquete Também tem vários caras ali jogando Essa aqui é a quadra de vôlei O pessoal fica o dia inteiro jogando vôlei Agora comenta aí, você prefere futebol, basquete ou vôlei? Já essa parte aqui ela é do ping pong Tem várias mesas de ping pong ou tênis de mesa Comenta aí se você sabe jogar isso As mesas são totalmente profissional, Niquinho Olha só isso, cara Depois da quadra eu precisava ver como é que era a grama sintética Estamos entrando aqui no clube Ai, Niquinho, tá fechado, cara Eu não sei, vamos continuar abaixo, então a gente pular Pular? Cara, não sei não Pessoal, o clube tá totalmente fechado A gente tem que entrar naqueles campos Já tem um campo aqui, mas eu quero ir lá no de cima Olha isso aqui Eu acho que a gente vai ter... Tá bom, Niquinho, você passa Se não der nada, eu passo também Vai, Niquinho Por baixo mesmo, cara Tá bom, Niquinho passou Não deu absolutamente nada Bora pro campo antes que o segurança vier a gente Tem um pessoal trabalhando ali, ó Eles tão trabalhando no futebol de praia Onde a galera joga futebol, vôlei Aqui, Niquinho Não pode entrar Porque hoje tá fechado Se a gente abrir ali Olha ali, ó Tem um segurança lá Se você for lá e distrair o segurança Eu acho que eu consigo entrar Beleza O Niquinho ficou distraindo o segurança Eu acho que eu posso entrar Vou abrir aqui Vou entrar dentro desse campo Vou deixar meu chinelo ali Ufa É, não aconteceu absolutamente nada Agora vamos explorar esses campos de futebol Vem, Niquinho, vem, Niquinho Pra quem não sabe, a gente já fez vídeo nesse campo aqui Lógico, pessoal, a gente faz vídeo direto aqui Só que no dia de abrir Hoje o campo não abre Porque é terça-feira O Sesc abre a partir de quarta-feira Então hoje a gente tá aqui Sério? Você chegou a perguntar pra ele? Eu cheguei a perguntar Ele falou Pode ir Mas tá fechado Mas hoje vou abrir uma sessão Eu só vi você dançando na frente dele, cara Você tá ficando maluco, né? Beleza, Niquinho Vamos explorar esse campo aqui Aqui nesse campo, galera Ele não é do tamanho oficial Ele é como se fosse um só site Mas ele é bem grande Tá vendo, ó Comenta aí se você sabe Quanto é o cálculo Você sabe qual é o tamanho do campo original? Ah, deixa eu ver Tá parecendo uns Uns 15 metros E também uns Não, não, não Eu tô falando de um oficial De um estádio de futebol Você acha que ele é bem diferente? Ele não é do mesmo tamanho De um campo de estádio Não mesmo Eu acho que ele deve ter uns 30 metros O campo de estádio Eu acho que isso aqui Sei lá, galera Eu não sei Mas ele é bem grandão Agora vamos ver se o Niquinho consegue chutar Do meio de campo Do pênalti E do escanteio Do meio de campo Errei Do meio de campo Do pênalti Do pênalti Do escanteio Do escanteio Do escanteio Do escanteio Depois de ver todos os campos de grama sintética Tá na hora da gente ir pra um campo abandonado Acabamos de sair do campo de Sossite E agora a gente tá num lugar muito, muito perigoso Onde tem um campo Onde as pessoas jogam Mas é um lugar muito assustador Eu não sei se a gente vai conseguir entrar Normalmente tem segurança lá E é um campo meio que abandonado Né, Niquinho? É, cara Vamos ver Só pra você ver como é que é um local super perigoso Olha só isso É no meio das árvores, galera Olha só isso aqui, ó É atrás dessa montanha aqui, ó Eu já vou até ficar desse lado aqui O Niquinho tá filmando Vamos, a gente consegue entrar Mano, isso aí não vai ser uma boa ideia, não Olha aí, Niquinho Nossa, tem um buraco, então Pessoal, eu vou entrar aqui agora, ó Olha isso Calma Tem uns caras olhando ali, ó Até aqui, deixa eu mostrar Pessoal, eles estão olhando ali Pra ver se a gente vai entrar ou não, ó Olha ali Tá, Niquinho, vamos entrar Vamos mostrar Vamos cair fora Claro Cara, o campo tá muito abandonado Caramba, tem uns buracos ali no meio, cara Caramba, o pai tá muito abandonado isso aqui A gente tem que explorar A gente tem que explorar logo, logo A última vez que eu vim aqui Tava muito abandonado, Niquinho Tem uns caminhões que o pessoal tá trabalhando ali Olha só isso aqui Aqui é o vestiário E também era um barzinho Agora não existe mais nada aqui Procura vídeo no canal Que a gente tem vídeo nesse campo aqui Quando ele tava novinho Já no meio do campo fizeram um monte de buraco Por que será que fizeram isso, Niquinho? Eu não sei Eu acho que é pra plantar mais grama Caramba, pra plantar grama? Pode ser Se eles for deixar esse campo novinho Eu vou achar muito legal Comenta aí se você quer que a gente faça um vídeo limpando o campo Tirando tudo isso aqui do campo, né, Niquinho? Tá cheio de madeira E esse campo é muito legal pra jogar Porém é muito perigoso Tem lendas que falam que ali dentro daquela mata Fala um monte de coisa estranha O Niquinho vai dar um chute no gol Só pra falar que a gente jogou Por favor, não joga a bola lá no mato Um, dois, três e... Isso, garoto Vai lá, pega a nossa bola, mano Olha só como é que tá Muito amancado o campo Tá desse jeito, galera Comenta aí se você quer que a gente faça um vídeo reformando esse campo inteiro Se a gente reformar esse campo Quem sabe a gente pode fazer a próxima Copa Lhama Rocha Aqui nesse campo eu chamo alguns inscritos pra jogar Se você apoiar o COD LHA no Fortnite Eu posso adicionar você e jogar também uma partida, beleza? Cheguei agora no estádio comendo a minha pipoca A minha pipoca doce Porque eu cheguei no estádio O maior estádio que tem aqui em São Paulo Um dos maiores estádios que tem aqui na minha cidade É o estádio do Corinthians Anel Química estádio E esse estádio é gigante Cabe muita gente E como você está vendo na imagem aí Rola jogo profissional do Corinthians Contra o São Paulo Com o Palmeiras Com todos os times aqui na minha cidade Se você é corinthiano e você já veio nesse estádio Eu tenho o sonho de vir Deixa o like Comenta aí seu time favorito Cheguei no estádio do Corinthians, mano O meu time de coração está lá Nel Arena Nel Química Arena O estádio do Timão A gente vai tentar entrar por aqui Olha só, Niquinho Dá pra ver o gramado Bora lá Niquinho, vai devagar Tem segurança aí Não pode entrar Caramba, mano Tem gente lá dentro trabalhando Olha ali, galera Nossa, dá pra ver o gramado Olha o gramado da Arena Corinthians Nossa A gente está atrás do Timão aqui Atrás do Corinthians E a gente tentamos entrar O cara deixou a gente entrar no portão Aqui fica a parte de trás Olha lá, ó E a gente conseguiu entrar, então Objetivo concluído Com sucesso Não, a gente não consegue ir lá Infelizmente Mas deixa o like aí Que a gente tenta falar com alguém Pra gente poder ir lá, né, Niquinha? Isso, Nath, mano E lá já tem até os banquinhos, né, mano? Olha só que bancada Comenta aí com o seu time no coração Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Se inscreve no canal Até o próximo vídeo e tchau, tchau Vambora, Niquinho Vambora, mano Esse vai ser o desafio mais insano de todos Pra começar, a gente tem que visitar todos os campos Que tem aqui no tempo desse vídeo Por isso, vou rodar aqui e vamos ver qual campo A gente vai começar visitando, ok? Um, dois, três, e... Campo bem longe Niquinho, a gente tem que começar visitando um campo muito longe daqui Bora pro segundo Estádio de futebol Vamos ter que ir até o estádio E eu não sei nem como a gente vai fazer pra entrar dentro disso Agora, pra finalizar Quadra de futebol Essa eu sei onde tem E essa quadra é muito irada Agora, bora lá Deixa o like Let's go E o primeiro campo que a gente tá Fica numa cidadezinha Chamada Montaguá Esse campo aqui é totalmente gramado E você pode entrar pra jogar Você pode entrar descalço Porque pra usar chuteira É só com os times oficiais Aqui desse campo O Niquinho vai mostrar pra gente O que que tem aqui? Ali parece que tem uma lanchonete E aqui fica o campo E ali é uma lanchonete pro pessoal E ali também tem os troféus Olha só Aqui é uma lanchonete Onde o pessoal se reúne Hoje não tem jogo Então tá tudo fechado E aqui fica todos os troféus Que esse time já ganhou Olha que legal os troféus ali dentro Aqui é uma lanchonete O pessoal bebe cerveja ali pra comemorar Eu não gosto de cerveja não, Niquinho Prefiro refrigerante E agora a gente vai mostrar o campo pra vocês Nossa, tem troféu ali muito antigo De 2004 Caraca 2004 você nem sonhava Em ser nascido Caraca, mano 2004 Bora pro campo de futebol agora O nome desse clube é Unidos do Itaoca Futebol Clube Fui Unidos do Itaoca De 1975 Caraca Aqui tá dizendo pra não entrar com animais E se for entrar Praticar o esporte descalço Exceto pra jogos do clube Vamos ver se tá aberto Tá aberto, mano Vamos entrar Beleza Caraca Se você mora nessa cidade de Mongaguá E você assiste o Lima Rocha Comenta aí se você já veio jogar nesse campo Estamos pisando no gramado De um campo de verdade, Niquinho Mano, ele é muito grande Ele é oficial Olha onde que ele vai Niquinho Vamos fazer o seguinte Vamos aproveitar que ele tava aberto o portão Eu dou um chute no gol E você também dá outro Beleza, beleza, beleza Vamos lá Eu vou te amassar nesse campo Não vai mesmo Pode vir, papai Esse gol aqui é oficial E eu não deixo passar nada Você ia fazer um golaço Mas eu peguei Quero ver você pegar essa bonitão Pai, é sério Eu não meti a bomba Eu não meti com você Eu era lateral esquerdo Eu sou bom em tudo Toma essa agora Olha esse golaço Não é possível Agora chega de brincadeira Bora nessa Que a gente tem muitos outros campos pra visitar Let's go Chegamos na quadra de futsal É lógico Uma das melhores quadras do mundo A gente tá visitando todos os campos Perto da nossa casa e da nossa cidade Não tenha como deixar de visitar a quadra de futsal Olha aqui o pessoal jogando Eu não vou entrar lá nequilo Senão eu vou ficar jogando a tarde inteira Mas a gente pode mostrar um pouco como é aqui pra galera Aqui você pode chegar e é totalmente de graça É só você vir e jogar É só você vir e jogar Olha só o pessoal jogando ali Lá do outro lado tem vôlei E aqui tem de basquete Lembrando que do lado de lá tem ping pong Vamos mostrar um pouco pra galera e vamos logo pro campo oficial de futebol Bora Galera os caras jogam ping pong de verdade aqui perto do futsal Saca só Vamos ver qual que é melhor aí velho Cruzadão meu parceiro vai Aê moleque Caramba mano Fez ponto livre e deixou o bagulho passar de boa pra você mano Faz um ponto aí pai Quase 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 E você mande jogar ping pong? Eu acho que eu ganho só um pouquinho Comenta aí se você sabe jogar ping pong aí na sua cidade Agora sim chegamos na quadra de ar livre Aqui olha o tanto de quadra que a galera tá jogando futebol Niquinho você prefere a quadra coberta ou você prefere a quadra aqui de fora? Eu prefiro a quadra coberta Por quê? Porque aqui eu não preciso tomar sol na casa E também se chover você tá lá embaixo Olha só o pessoal jogando aqui na quadra Só pra vocês entenderem Aqui tem uma quadra e ali tem outra quadra Aqui é no ar livre então se chover chove tudo Já aqui nessa quadra os caras andam de skate Olha só como é que funciona Eles andam de skate aqui E aqui rola toda parada Aqui foi dividido Mas todas essas quadras são de futebol e poliesportiva Olha aquela quadra onde eles estão jogando com um golzinho Vamos colar lá pra gente fazer um vídeo O pessoal desse lado aqui tá jogando com dois golzinhos de madeira Olha aí quase foi gol E já o pessoal daqui tá jogando com um golzinho pequenininho Vamos filmar aquele gol ali Niquinho Ué não atrapalha eles jogando não velho Esse é o menor golzinho que eu já vi na minha vida Niquinho E ele é leve também Dependendo se você der uma bica Esses golzinhos vão voar longe Comenta aí Você prefere jogar golzinho em campo pequenininho Ou você prefere jogar lá na quadra com os caras grandão Vixeira meu dona Somos chegamos aqui no campo oficial E agora a gente vai jogar nesse campo que a gente sempre vai Mas não tem que mostrar aqui porque ele também é oficial né A gente sempre joga bola nesse campo Mas a gente precisa mostrar Porque ele é de society Hoje o pessoal tá jogando Então a gente veio num dia lotado pra mostrar pra vocês Porque olha só Tem dois campos um do lado do outro E aqui a galera joga totalmente de graça Aqui é um clube E aqui você pode vir a hora que você quiser E você pode jogar né Niquinho Até agora qual foi o melhor? Primeiro campo, as quadras ou esse campo aqui? Esse campo aqui né pai Lógico que eu tenho que mostrar essa parte aqui Essa parte a galera só joga tênis O vídeo é de futebol Mas a gente tá fazendo todas as partes de esporte Mano, você gosta de futebol? Sim, gosto Que tal um desafio de futebol valendo um prêmio? Pode ser Qual time você prefere? Real Madrid ou Barcelona? Real Madrid Então pega esse uniforme aqui do Real Madrid e do Vini Júlia Vai lá se trocar E eu te espero lá na quadra Se você ganhar, você leva a taça Beleza Chegamos aqui Estamos com o Niquinho e com o Davi Hoje o Niquinho vai representar o Barcelona Vira aí Niquinho Hoje ele vai ser o Lewandowski Camisa 9 Esse aqui é o Davi Ele vai representar o Real Madrid Vira aí Hoje você vai ser o Camisa 10 Você sabe quem é o Camisa 10? Quem é? Modric Você vai representar o Real Madrid Vai ser o Modric hoje Vai ser o desafio de milhões Quem ganhar, leva todos os prêmios Não vai ser só aqui na quadra Vai existir outros lugares onde vocês vão competir E o primeiro vai ser Pimbolim Aqui eu tenho três bolinhas de pimbolim E o jogo vai ser Quem conseguir fazer mais gol com essas bolas Vence Você tá preparado? Sim, mas foi meio mal ele que você falou E você tá preparado? Eu estou Bora lá Primeira bolinha 1, 2, 3 e... Foi Olha aqui O Davi já vai dar o chute O Niquinho tentando Bora Niquinho Olha só 1x0 pro Niquinho O Niquinho fez o primeiro gol Mas tem alguma coisa errada Todo mundo sabe que no pimbolim não pode ficar girando a catraca Você precisa apenas girar uma vez Não pode ficar girando Assim Não? Não Você tem que bater sempre assim, ó Beleza? Segunda bolinha 1x0 pro Niquinho Você tem a chance de virar 1, 2, 3 e... Segunda bolinha em jogo Vamos lá Vai, Davi Uou, Davi Não, o Davi defendeu Uou, quase Niquinho não vira Olha aqui Você não pode virar E você? Você precisa pelo menos fazer um É a última bola Beleza? 1, 2, 3 e... Vai com tudo, amigão Foi Terceira bolinha Vai lá Nossa, Davi Quase Niquinho O Niquinho chutou Olha o Davi Davi, gol Uou O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso, rapaz? Você não passou no primeiro desafio, Davi Mas relaxa Que você vai ter a oportunidade De ainda representar o seu time favorito Bora lá Segundo desafio E vai ser com os álbuns da última copa Aqui eu tenho um álbum, segura o seu Aqui eu tenho outro álbum, segura aí Esses álbuns não tem figurinha nenhuma E por que não tem figurinha nenhuma? Porque basicamente Vocês vão ter que encontrar nesse álbum A página do país Do seu time favorito O seu time Real Madrid Ele é um time da Espanha E o Barcelona Também é um time da Espanha Fecha o álbum Vocês tem 10 segundos Pra poder achar a página da Espanha Quem achar primeiro Vence, beleza? 1, 2, 3 e vai 1, 2, 3, 4, 5 5 segundos E vocês acharam no mesmo tempo Isso quer dizer que acabou de empatar, mano Vocês empatou no segundo desafio de hoje Bora pro terceiro desafio Terceiro desafio Aqui na minha mão Existem várias figurinhas Legend da Copa Vocês vão ter uma oportunidade de bater no bafão Quem virar mais figurinhas Vence Ah, eu vou ganhar essa Eu duvido Você tem uma tentativa Pode demorar quanto você quiser Vamos ver quantas figurinhas você vai virar no bafão 1, 2, 3 A partir de agora Quando você quiser Uou Vamos ver 1, 2, 3, 4 Contamos aqui E ele virou no total de 25 figurinhas A Real Madrid representou Vamos ver quantas figurinhas o Nikinho consegue virar Se você virar 24 Você perde Se você virar 26 Você ganha 1, 2, 3 Quando você quiser Respira e vai Uou Você acha que ele virou mais? Vamos contar aqui Só sobrou uma, cara Então provavelmente o Nikinho virou mais Vamos contar 1, 2, 3, 4 Nikinho Você infelizmente venceu Você virou mais de 30 figurinhas contra 25 dele 37 figurinhas você virou Bora pro desafio de futebol Temos aqui o zagueiro do Real Madrid Um goleiro ali E vocês vão ser o atacante Tira ímpar par Ímpar par 1, 2, 3 e Ímpar par, ímpar, ímpar par Nikinho ganhou Começa com você Não importa o que aconteça Ele vai tentar te driblar O Nikinho representa o Lewandowski Então você vai ter que fazer uma boa defesa O goleiro pode ficar de boa aí A partir de agora Vamos ver se o seu drible é bom Você pode pegar a bola Driblar o zagueiro Você tem que tentar driblar ele E fazer o gol Mas eu posso vir Vim aqui pro lado Você pode fazer o que você quiser Desde que você faça o gol Depois o pessoal vai votar Se a sua jogada foi boa Preparado? 1, 2, 3 e Quando você quiser Nikinho partiu Olha aí Olha aí Olha aí Boa aí Não passa nada Mais uma tentativa pro Nikinho Se não vai passar não, não fica Aê, então toma essa Tchau Nikinho partiu pra segunda tentativa Vambora Partiu Vixe Maria Uou Que golaço na segunda tentativa Vocês vão votar aí Pra ver se o Nikinho for melhor Se o Nikinho for melhor Comenta Barcelona Se o Davi for melhor Comenta Real Madrid Preparado? Então bora lá Você vai ter três tentativas Até você fazer o gol Se você não fazer o gol em nenhuma Você infelizmente Perde o campeonato Beleza? Partiu Davi vai um V Já vai dar o drible Ô meu Deus Uou De primeira Pai Bele gol Bele gol Bele rã Não sei como O moleque é massa Bora Quinto desafio Vai ser bater a falta Com barreira Vamos ver qual deles Será o melhor Como o Nikinho começou Você começa Você pode bater uma falta Nikinho A falta vai ser daqui Você precisa fazer o gol Levando a aves Bate muito bem na bola Tem barreira Tem goleiro E você precisa fazer o gol Um, dois, três Quando você quiser Partiu a falta Gol Pra fora Vé Só uma tentativa Tá empatado por enquanto A falta aqui da meia lua Se você fazer esse gol Você vai ganhar Esse desafio Beleza? Porque o Nikinho errou Um, dois, três Partiu Último desafio Será nos pênaltis Quem acertar o pênalti Vence E leva tudo Olha aqui Modric Você pode levar o campeonato inteiro Beleza? Você vai ter uma batida de pênalti Esse é o goleiro do Interclass Então ele pega muito bem Vamos ver se você vai conseguir Fazer um gol nele Preparado? Um, dois, três Quando você quiser Partiu Boa Abassou, velho Preparado, Nikinho? Se você fizer o gol Você vai Empata com ele Se você errar Você tá eliminado Mas Você ganhou a maioria dos desafios Então dependendo disso A gente ainda pode Fazer uma morte súbita Pra você Um, dois, três E pode ir Nikinho partiu Vai bater Droga No vídeo de hoje A gente vai fazer a rotina Do meu amigo Messi O Messi Foi um dos melhores E ainda é o melhor jogador De todos os tempos Ele tem 817 gols E ainda por cima 7 bolas de ouro O maior rival do Messi É o Cristiano Ronaldo Ele tem mais gols Totalizando 847 Mas o Messi tem mais gols Comenta aí quem você acha melhor O Messi é o Cristiano Ronaldo Mas o Messi tem Copa do Mundo A última Copa O Messi que ganhou E o Papai Cris saiu chorando Da Copa do Mundo Eu fiquei muito triste Porque eu gosto muito do Papai Cris Acorda Messi Você precisa levantar Que o dia já raiou Acorda moleque Acorda 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 Parou 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 Acorda Que hoje você vai ser O maior O melhor O de todos O Messi Hoje você vai fazer A rotina do Messi Que tarde o que moleque Já são 6 horas da manhã Fica você sabendo Que o Messi acorda Sempre que o sol nasce Ele não usa o despertador Ele apenas usa o dia Assim que o dia acontecer E amanhecer Ele acorda Você vai ser o Messi Hoje Então você já coloca O manto do Messi E esse manto Precisa caber em você Certo Meu Deus do céu Olha a roupa Do Messi Esse aqui cara Ele vai fazer A rotina do Messi O que que é isso aqui? É uma tatuagem O Messi tem tatuagem também Beleza O Messi tem tatuagem E agora Bora pro café da manhã Porque o café da manhã Do Messi É muito gostoso Você sabe o que o Messi Come de manhã? Não O que você acha Que esse atleta profissional Come toda manhã? Eu acho que ele come Um caviar cremado Com um sabor Errado Não é isso que ele come O Messi tem um gosto Muito brasileiro E eu vou mostrar O que é agora O prato principal do Messi É ovo com torrada E orégano Pãozinho com ovo e orégano Exatamente Esse carinha aqui E tem bom gosto E agora você vai tomar O café da manhã dele Igualzinho Um profissional Um, dois, três E começa Nossa, cara Isso deve estar muito gostoso Eu confesso Que quando eu fiquei sabendo Do café do Messi Eu fiquei impressionado Porque realmente Aqui no Brasil A gente sempre come isso Comenta aí Se você gosta De ovo Todo dia de manhã E torrada Porque aqui no Brasil A gente sempre comeu isso Deixa eu experimentar Esse ovo com orégano Do Messi, galera É muito bom Exatamente, Niquinho Molhando o pão Igual o Messi faz Olha só Que gostoso, cara Agora come logo isso aí Porque a rotina do Messi Precisa ser concluída Com sucesso ainda Nesse vídeo Olha só Essa gema aqui Se liga Abre a boca Nossa, velho Mano, agora eu fiquei Mais fã do Messi ainda Sério Esse cara é o melhor, velho É muito bom Muito bom Finalizando aqui O café da manhã O Niquinho Tá destroçando Muito gostoso O café da manhã do Messi, Niquinho Eu também estou gostoso O que foi da Assini? Let's go Come isso aí Zerado o café da manhã Agora, gente A gente precisa ir Para o centro de treinamento Porque o Messi Tá atrasado Opa, opa Opa, opa Muito calminha aí, meu amigo Porque o Messi Ele jogador de futebol profissional Mas ele faz outro esporte Quando ele está treinando Ele também gosta de jogar Tênis Ah, tênis Que louco, mano Que legal Não tem nada a ver, velho Não vai sair de futebol, velho Você é louco Ele joga tênis nos melhores dias que ele tem O tênis é um esporte muito ágil Você precisa jogar Para poder fazer a sua musculatura ficar em dia Então, tá aqui a sua raquete E tá aqui a sua bola Let's go, Niquinho Você precisa jogar no paredão Porque ali fica a quadra profissional Mas para começar a aprender Você precisa jogar no paredão Essa parede devolve a bola Na mesma velocidade que você Então, a velocidade que você jogar Ela vai te devolver duas vezes mais rápido Tá preparado? Então, bora lá, Messi Começa, Messi Isso De novo Meu Deus do céu O tênis é um esporte Para você ficar muito condicionado O condicionamento físico Para o tênis Precisa ser muito alto Você é o Messi ou não é? Eu sou o Messi Então vai Eu quero ver isso Isso Viu? Ela devolve muito rápido A parede de tênis Devolve a bola Duas vezes mais rápido Que você dá Então vai lá Vai, eu quero ver isso Vai Vai, Niquinho Isso De novo Isso Meu Deus do céu Ele está tomando um pau Para a parede, velho Olha como é que funciona Entenda Olha aqui, ó Mano, é muito rápido A velocidade que você dá Vai ser a velocidade Que ela vai vir Isso 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 Viu? Ela é muito rápido Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, meu Deus Ela é muito rápida Mano, deixa eu tentar Você precisa passar esse desafio Para ir para o campo de futebol Vai Meu Deus O Messi joga muito bem tênis Ele não só joga futebol Ele é um dos melhores Vai, Messi Isso, Messi Isso Meu Deus do céu Você está indo bem Chega disso Vamos direto para o campo Porque agora o Messi precisa trabalhar Chegando no campo Esse é o Messi O mais brabo de todos Camisa 10 Com a camisa do Inter de Milão Você prefere o Messi Eu prefiro o Messi Eu prefiro o Cristiano Ronaldo E você vai decidir nesse vídeo Quem é o melhor Se você prefere o Cristiano Ronaldo Que o Messi Você se inscreve no canal Agora, se você prefere o Messi Você deixa o like E comenta aí Para mim saber Qual é o seu favorito Hoje, o Niquinho Já está com uma GoPro Aqui na cabeça E primeiramente O melhor treino para o Messi É correr no campo Então você precisa Dar uma volta Em um minuto Começando de agora Vai Quero ver se você consegue, Messi O Niquinho está correndo Ele está com a GoPro na cabeça, galera Vai, Niquinho Corre 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 Agora pega essa bola Vai 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 Você precisa vir na velocidade da luz O melhor condicionamento para jogador É correr Sabia que o jogador corre basicamente No mínimo 10 km por partida É muita coisa Olha o Niquinho correndo Parou, parou, parou Messi Parou, parou, parou Volta aqui Deixa eu ver se está cansado O Messi está cansado, velho Você está cansado Super cansado Vamos fazer agora O Messi é um dos melhores Batedores de falta O Neymar e ele Dividia as cobranças No Barcelona E também no Paris Saint-Germain Vamos ver se ainda Ele é o melhor do mundo Vem cá Porque o Cristiano Ronaldo Também bate muito bem Para a rotina do Messi Ele batia todo dia Basicamente 30 faltas Todos os treinos Você vai ter duas bolas Para bater Para ver Você precisa acertar No canto certinho No ângulo Você tem duas chances Para provar Que você sabe Fazer a rotina Do Messi Começando da primeira bola Vai lá Niquinho Parte Quase, quase, quase Quase no ângulo Agora você tem mais uma chance Vai Niquinho Calma aí Respira Vamos lá Partiu o Messi No Inter de Miami Vamos ver se ele vai conseguir Um, dois, três Que isso Niquinho Você quer jogar A carreira inteira Do Messi Pela O esgoto É de cantinho Mano Não, não, não Não é possível O Messi é muito ágil E ele tem o melhor drible Todo mundo fala Que ele dribla Melhor que o Cristiano Ronaldo Por isso que o Cristiano Ronaldo Vai ficar aí E você vai vir aqui Com a bola Você precisa driblar O Cristiano Ronaldo Fazer um drible Da hora E bater para o gol E fazer o gol Beleza? Você vai ter duas oportunidades Então começa Com essa bola verde Boa sorte E vamos lá Dribla o Cristiano Ronaldo E faz esse golaço Vamos lá Partiu o Messi Ele precisa driblar o Cristiano Meu Deus Olha só Olha só Que isso Te dou mais uma chance Com aquela bola Você precisa Driblar o Cristiano Ronaldo O Cristiano Ronaldo Ficou parado E conseguiu tirar a bola De você, cara Vamos lá Vamos ver se você Vai conseguir ser o Messi Agora Partiu Olha o Messi Driblando o Cristiano Ronaldo Meu Deus Meu Deus Boa Para finalizar Uma cobrança de pênalti E quem vai agarrar Sou eu Eu duvido você fazer um gol em mim Se você conseguir O vídeo está vencido por você Preparado? Preparado Então só quero ver Pode mandar que o pai vai segurar Vem 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 Vai, Niquinho Let's go Uou Uou Mano, você chutou muito forte, véi Olha aqui Olha aqui O que eu comprei A camisa da Croácia É novinha Eu odeio a Croácia Quem mandou você comprar a Croácia? Mas a Croácia é muito louca, mano Você é um lucro motorista Eu odeio a camisa da Croácia, Niquinho Você sabe que eu odeio Mas pai É legal, mano Legal Você sabe o que a Croácia fez? Ela eliminou o Brasil da Copa, véi Mas pai Isso não tem nada a ver, mano Me dá isso aqui Eu odeio a Croácia Você sabe porquê? Ela fez o Neymar chorar, véi Nunca faz o menino nem chorar Nunca Ele comprou a camiseta da Croácia Pega a camiseta É sério Quanto você pagou nessa porcaria? 500 o caramba Você comprou com o meu cartão? Sim Eu odeio essa porcaria Essa por... Mano O Brasil que deu o gol ali E agora você arrebentou Não fala assim do Brasil E deixa nos comentários aí, galera Ficar feliz? Você comprou a camiseta do Modric Camisa 10 Todo respeito ao Modric Mas a Croácia Eu não gosto dela, véi Não, pai Você tá me viajando, amor Vamos jogar E o Let's Go Vou lá Não, não, não Calma aí Não, véi Sério Quanto você pagou nessa porcaria? 30 reais 30 reais? É falso ainda Falsa? Você ainda me comprou a camisa Croácia falsa, véi 30 reais Cadê os shorts? É, não tem shorts É isso que eu ia te falar As pessoas vão comprar shorts Nem a pau Camisa porcaria isso aqui Camisa porcaria Aqui, ó Isso aqui é uma porcaria Lixo, 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 velho Isso aqui é uma porcaria Me dá a camisa da Croácia, velho Ah, é? Eu vou te dar a camisa da Croácia Então aqui, ó Só pra você aprender aqui, ó Não Não Não, não joga Não Camiseta da Croácia Não Eu paguei 30 mila 30 mila? Você pagou 30 mila? Não Não joga, não Mano, eu vou jogar, véi Não Eu vou correr, meu Então vai lá pegar Porque eu vou jogar, véi Olha aqui, ó Olha, eu vou te falar uma parada Olha, eu vou soltar Não Fala duvida, véi Tá bom, deixa eu ver uma coisa aqui Camiseta da Croácia até que é da hora Você quer pra você? Quero, né? Você comprou com o meu cartão de crédito, certo? Certo Beleza Pra você ter isso aqui Você vai ter que merecer Vamos comprar os shorts Que eu quero ver se você vai conseguir desafios Se você passar nos desafios Eu te dou o uniforme da Croácia Mas antes Que raiva com você, véi Com licença, moço Você sabe onde é que... Por quê? Chegamos na loja de esportes aqui O Nickinho já tá com a camiseta da Croácia A gente precisa de uma bermuda pra ele Vamos ver se a gente acha Parada Essa camiseta da Croácia do Nickinho Ele falou que pagou 30 reais Então provavelmente ela não é original Essa aqui é uma camiseta original E ela custa 249 reais Essa camiseta da Croácia eu não sei se é mais antiga Gente, comenta qual que é mais antiga Essa aqui é mais nova, eu acho Ou a do Nickinho é mais nova Parece que a do Nickinho é mais nova Mas eu não sei qual que é o estilo dela, né Nickinho? Tá Aqui tem uma outra coisa da Croácia Não temos então só camiseta da Croácia Essa aqui é bonita Comenta aí Prefere o estilo da do Nickinho Ou prefere o estilo da que tem aqui na loja Agora a gente precisa de uns shorts da Croácia pro Nickinho Vamos ver se a gente consegue achar Enquanto o Nickinho tá procurando uns shorts aí Olha essa camiseta da Colômbia Eu fiquei sabendo que o Rames da Colômbia Vai vir pro Brasil jogar no São Paulo Não sei se é verdade Comenta aí se isso é verdade Essa aqui é da Arábia Que que é? Eu não sei que camisa é essa Agora Nossa, olha essa aqui Camiseta do México Camiseta do México também Essa aqui é do... Não sei Não sei Mas são as camisas muito iradas Olha só a da Alemanha Nickinho, olha a camiseta da Alemanha Que irada Irada demais Ó, essa camiseta da Alemanha de criança R$179 Achamos aqui Os shorts Tá R$249 Esse shorts aqui Deixa eu dar uma olhada Segura aí Esse shorts R$149 Da Croácia Nickinho Tá muito caro Eu não vou comprar Calma aí Deixa eu ver Deixa eu dar uma olhada Deixa eu dar uma olhada Ele só tem o símbolo da Nike Exatamente o shorts da Croácia Ele não tem o símbolo da Croácia Deixa eu ver como é que fica Deixa eu ver como é que fica Nickinho R$249 Vou levar esse... Eu vou levar esse shorts Se você não completar os desafios Você não vai ficar com o uniforme E eu vou dar pra algum inscrito Fechou? Bora gente Eu vou levar esse shorts aqui Vamos ver se o Nickinho vai conseguir Completar o desafio Agora Eu vou Eu vou E se você conseguir Completar todos os desafios Olha isso aqui Shorts Da Croácia Coloca essa mochila Imagina você ir pra escola Voltar pra escola Que suas aulas vai começar amanhã Da Croácia Croácia Vai parecer um croata Deixa eu ver Vira aí as costas Nossa ficou insano Deixa eu ver Olha aquela bola É um Pokémon Caraca A bola de Pokémon E ó R$69 Nossa Tá baratinha Vem Demora de que Véi Acabei Caramba Olha esse uniforme Da Croácia Véi Mano tá muito Não, não, não De verdade gente E uma coisa Vocês tem que concordar O uniforme da Croácia Top Esse shorts aqui Foi meu carinho Mas beleza Bacana hein Agora a camiseta é falsa Mas olha só Modric Camisa 10 Nickinho Você vai começar aqui Se você não conseguir Fazer o desafio Nessa quadra Você vai lá pro campo De pobre Primeiro desafio É fazer um gol Do meio de campo Não pode rolar Ela tem que ser no alto Essa bola da Nike Ela é muito dura E você vai ter que fazer Esse desafio agora Então vai Let's go Você até parece o Modric Põe a foto do Modric Do lado do Nickinho Galera Que feioso Segundo desafio Do Nickinho Você precisa bater na trave Qualquer trave Ou travessão Você consegue? Eu acho que sim Então let's go Eu quero ver se vou Eu não quero errar Senão eu vou ter que ir lá Pro campo de pobre Então vai 1, 2, 3 Trave 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 Meu Bateu 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 Cara De primeira O Nickinho Quando tá com o uniforme De seleção Ele joga muito Mas agora Eu queria ir lá Pro campo de pobre Ah é? Então se você conseguir Fazer o desafio lá Mas se você for pra lá E não fazer Você perde o uniforme Da Croácia Bora lá Let's go Estamos no campo de pobre Aqui velho O negócio tá doido Eles estão reformando o campo Tem um monte de caminhão Eles deixaram a gente gravar aqui E o Nickinho vai fazer o desafio Você quer o uniforme da Croácia? Eu quero Se você quiser o uniforme da Croácia Você vai ter que fazer o desafio Esse campo A trave é totalmente Ele é gigantesco Velho Tem um pouco de areia Mas tem um pouco de grama também Olha aqui Olha o tamanho dessa trave Fica aí Nickinho Você não consegue Você não consegue pegar um gol meu Nem daqui Vai Quero ver Claro que não O gol é muito grande O desafio é simples Você precisa fazer um gol Só que de muito Muito longe Olha só a linha da área aqui Você tem que vir mais Meu Deus Tá muito longe Quando você quiser Claro que eu segurei Eu sou o goleiro Por que não? Você tá só pra gravar O Nickinho tá choramingando Que eu tô segurando a bola Esse é o campo mais Eu não tô falando Pra você segurar Eu não tô falando Que eu tô falando Que eu tenho que fazer o gol Então vai Faz o gol agora Eu não vou segurar a bola Partiu Nickinho Pra fazer o gol Partiu A bola nem chegou no gol O Nickinho partiu Vamos ver se ele consegue Fazer o gol Eu não vou pegar a bola Comemora A comemoração do Modric Como é que é mesmo? Você não sabe? Então tira essa caminha Pra finalizar o vídeo Vamos ver Se as pessoas vão se inscrever Se você acha que o Nickinho Tem que ficar com o uniforme da Croácia Vai ver agora Agora se você acha Que o Nickinho Tem que tirar o uniforme da Croácia E a gente joga fora Você só deixa o like Calma, calma Vamos ver Vamos ver 1, 2, 3 Vai todo mundo Calma, calma, calma Calma, calma Nickinho teve mais inscrito Do que like Então você conseguiu Let's go O Nickinho conseguiu O uniforme da Croácia Você pode ficar com ele Hoje é a rotina inteira do Neymar Sabemos que o Neymar É um dos melhores jogadores do mundo E lógico que ele tem uma das rotinas mais malucas do mundo Jogadores de futebol tem a rotina muito irada Eles comem, malha, vai pra academia E jogam muita bola Hoje a gente vai fazer a rotina do Neymar completa Só que não sou eu que vou fazer É o Nickinho O Nickinho tá dormindo agora Ele só fica dormindo Por isso que eu vou acordar ele já com o manto do Neymar Bora lá Tá na hora de acordar, Nickinho Tá na hora de acordar Bora acordar Bora, bora, bora É sério, mano É sério o que? Deixa eu dormir, cara Dormir? Tá pensando o que? Você não quer ser jogador de futebol? Jogador de futebol acorda sede Treina pesado, moleque Mas também ele tem que dormir, cara Você vê como é que ele vai correr Eu tô dormindo É pensando bem, ele tem que dormir Mas você dormiu demais Acorda Acorda Porque eu tenho um motivo maravilhoso Pra você levantar hoje Tá Hoje você vai fazer a rotina do moleque Neymar Menino Neymar Jogador de futebol Vai comer o que ele come Vai jogar o que ele joga Vai fazer tudo o que ele faz Então bora logo Bora, bora, bora Pera, pera Como eu não vou fazer a rotina do Neymar Moleque Neymar Sem ter uniforme Todo jogador pediu de uniforme Meu Deus Meu Deus Uniforme completo do Paris Saint Germain Pra você ser o jogador de verdade Agora Fica quietinho aí Pum Segura aí, mano Esse uniforme ficou irado em você Olha aqui Tá de sacanagem, cara Galera, comenta aí se ficou da hora o uniforme do Paris Saint Germain Comenta aí se você gosta do Paris Saint Germain Dos times favoritos no meio do Uniquinho Eu curto mais o Real Madrid Ele gosta mais do Paris Saint Germain Mas não importa O importante é gostar de futebol Bora começar Vamos pro campo Vamos pro campo Porque eu quero Vou arregaçar tudo lá Pro campo? Como assim? Você acha que o Neymar não come nada Pra antes de começar o dia dele? Tá Vamos comer o tempo Fique você sabendo que o Neymar tem uma rotina incrível E essa rotina você vai fazer inteira Começando com Dois ovos é que o Neymar come de manhã Com torrada Beleza Vou colocar o ovo aqui Vou jogar um pouquinho de azeite Vamos quebrar os dois ovos aqui É isso aí Todo dia ele come isso? Não sei se é todo dia Mas isso faz parte da rotina do Neymar E a gente tá fazendo a rotina dele por um dia Então a gente tá pegando as coisas que ele come mais Beleza? Beleza Então dois ovos com torrada Beleza, Neyquinho? A melhor casa do mundo é o seu Neymar Melhor coisa é o seu Neymar Olha o rango da manhã dele O café da manhã do Neymar tem pão de torrada E ovos fritos, Neyquinho Ah, pai, eu acho que eu não lavo a mão, mano Você não lavou a mão? Não Então vai lavar, moleque Vai lavar, moleque Oxi Você vai comer sem lavar? Enquanto isso eu vou experimentar Beleza, Neyquinho? Isso foi muito bom Você sempre lava a mão pra comer E o Neymar, ele come simplesmente assim, ó Ele pega o ovo Coloca no pão assim Faz um sanduíche E regaça, mano Primeira refeição do Neymar do dia Não, já gostei do Neymar, já Nossa, como é que tá isso aí, velho? Hum, tá deliciando O que que é melhor? Ser o Neymar ou ser o youtuber e imitar o Neymar? Não sei, eu acho melhor que o Messi Tá de sacanagem Tá de sacanagem Neymar, moleque Eu falei isso aí do menino Ney, não, velho Agora vamos lá Vamos pro campo treinar O Neymar não vai pro campo sem arrumar o cabelo Bora dar um tapa nesse cabelo agora, moleque Olha o moicano do Neymar Beleza, tá no jeito Bora agora, mas antes de ir pro campo O Neymar tem que ir pra academia Primeiramente Sabe como que o Neymar começa a treinar? 10 minutos de esteira Sobe aí 10 minutos de esteira Vamos iniciar Ó, eu vou colocar no nível 3 Você começa andando Aí Beleza Beleza, andando Agora eu vou aumentar um pouco Beleza? Colocar em 5 Aí, menino Ney Muito bem, Niquinho Neymar corre 10 minutos na esteira Todo santo dia Só que você tá andando O negócio é a gente correr Vou colocar em 6 Começa a correr devagarzinho, vai Aí, garoto Boa Muito fácil? Então 9 Corre, filho Vai, Neymar Neymar corre assim, todo dia Mais pra trás Vai, corre Aí, ó Beleza, beleza, beleza Qualquer coisa de segurança Se você tirar aqui Ela para na hora, ó Isso é negócio de segurança Beleza, Neymar? Você tá indo muito bem Agora vamos pra musculação O próximo exercício é muito importante Você vai deitar aqui Preciso jogar a bola pra você E você tem que pegar Mantenha o equilíbrio Isso, vai Eu vou jogar mais alto Mantenha o equilíbrio Você tem que manter o equilíbrio, mano Vai pra trás, vai pra trás Mantenha o equilíbrio Vai Ixi, Niquinho Isso tá difícil, hein Aí, ó Outra bola Outra bola Treino do Neymar, filho Treino do Neymar, filho Pra cá Ixi Abdominal Vou jogar Você levanta e pega Um, dois, três, já Vai Aí você fica em pé Aí me joga de novo Agora Beleza Boa Vai Sobe Beleza Pro lado, hein Sobe Isso Vai Pro lado, sobe Aí sim, hein Sobe Aí Bola pequena Vai, Neymar Você tá indo bem Um, dois, três Subiu Sobe Um, dois, três Subiu Sobe Perdeu Perdeu Agora essa aqui, ó Vai Deita Um, dois, três Subiu Você tem um peso de um quilo na sua mão E aqui você tem que tocar de chapa De uma vez Beleza? Então vai Um Dois Se mexe Três Quatro Isso aí, vai Cinco Seis Peso na mão Tipo quando tiver você jogando bola O peso vai fazer você Quando você tiver sem o peso no campo Você vai estar mais leve Você vai ser mais rápido Agora complicou um pouco Pra ser o Neymar Você tem que fazer exercício de força Vai Faz aí Uma Nossa Só que agora Eu vou te jogar a bola Depois que eu jogar Você faz uma e eu jogo de novo Beleza? Então vai Vai seu frango Um Um Dois Vai Três Três Quatro Cinco Seis E é isso aí Perfeitamente Riquinho Você é o cara Quem chegou a grande hora Neymar Caramba, pai Onde você pensa que vai? O cara O Neymar Nunca entrou sem a sua JBL Você pra entrar em campo Tem que ter a JBL do Neymar Mano Tá buscando? Neymar Por favor Fique à vontade Padrão treino Padrão treino do Neymar Primeira coisa que você tem que fazer É fazer um treino de corrida Então você precisa dar 200 voltas na quadra O quê? 200 voltas na quadra É Quer dizer Duas voltas na quadra Neymar Vai Começando de agora Beleza Tem que fazer o cardio Duas voltas na quadra E já tá ótimo Beleza menino Ney Ó o moleque Ney Isso aí Tá indo bem Tá indo bem Vai Aumenta a velocidade então Vai O pique O pique O pique O pique Beleza Parou 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 Ney Vem cá moleque Ney Você já está preparado Aqui tem a GoPro na sua cabeça Vai marcar totalmente o seu treino Vamos ver como é que tá o chute Detalhe O Ney não chuta com força Ele chuta colocado Você escolhe o canto E bate Você tem três batidas aí Pra ver Aonde você vai bater Eu vou ficar no gol Pra ter certeza Que você vai acertar Então foca aí Sem problema Aonde você querer Nossa Mano que golaço Beleza Então vai 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 Só vem que eu tô aqui no gol Pai Então vai Trave Mano Na trave Beleza Mais uma chance Agora a bola que faz curva Bola que faz curva Let's go Let's go Uou Mano Seu chute tá muito bom Velho Primeiramente Eu preciso te parabenizar Porque o seu chute Tá muito bem Agora Você vai pro Lambeu Bateu O cara joga a bola O segundo treino É isso aqui Vai Segura Vem Só vem Só vem Toca Lambeu Uou Bola curva agora Depois que a menor bola Bora, Aniquinho Treino do Neymar é sério Bateu Domina Toca Vai Boa É isso Vamos ver com a bolinha Pra ver se você consegue Fácil Tem certeza Então beleza Se liga Se isso aqui é fácil Pra dominar Ela é difícil Boa Boa Vem Vem Bateu Boa Mano Se liga Se liga Você acha que você melhorou Com esse uniforme aí Só de colocar o uniforme Do Paris Saint-Germain Já fica brabo Se tem uma coisa que o Neymar bate bem É pênalti, Aniquinho Ele é o melhor batedor de pênalti do mundo E você sabe o que é mais famoso nos pênaltis do Neymar? O que? A cavadinha O Neymar finge que vai bater E aí ele Toca Onde você achar que eu vou bater Você pula Beleza? Vou bater forte Viu? É isso A cavadinha do Neymar É isso, moleque Beleza? Você vai tentar três chances Com a cavadinha Você vai tentar com a bola pequena A bola curva Detalhe Você tem que fazer Com o que eu acredito Que você vai chutar Se liga, Neymar Que eu sou agora Só quero ver o Neymar, Aniquinho Quando você me mostrar A cavadinha perfeita Bora, Neymar Essa foi pra fora E eu não Eu não acreditei muito Que você ia chutar Vai, Aniquinho Que agora eu vou pegar Mano, eu acreditei de verdade Que você ia jogar nesse canto E você simplesmente Meteu a cavadinha do Neymar Mano, eu parei pra pensar Eu vi o que você fez E eu já chutei Vai, com a bola curva agora Vai Mano, agora com a bola curva Foi perfeita, velho Galera, comenta aí Se você sabe fazer a cavadinha do Neymar Todo mundo que saber fazer A cavadinha do Neymar No pênalti ou na falta Comenta que eu vou dar coraçãozinho Esse foi o primeiro dia do Neymar No corpo do Niquinho Ou o Niquinho sendo o Neymar Comenta aí se você gostou E comenta algum jogador Que você quer que a gente faça O dia inteiro A rotina inteira Pode ser Cristiano Ronaldo Pode ser Benzema Pode ser qualquer brasileiro Pode ser qualquer jogador Que a gente vai comprar o uniforme E fazer a rotina inteira Né não, Niquinho É isso aí, pai Muito obrigado A gente é muito fã do Neymar Comenta aí se a gente fez alguma coisa errada Ou se foi tudo legal E é isso Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo E tchau, tchau Tchau